Fazemos agora uma interrupção na música do nosso programa para, como sempre fazemos nesse bloco central do nosso programa, fazermos aquela habitual viagem pelo mundaréu da cultura alagoana. E a viagem, dessa vez, será entrevistando a diretora da Biblioteca Pública de Alagoas, Biblioteca Graciliano Ramos, a nossa querida Mira, Mira Dantas, né? Mira Dantas, Mira. Mira, o prazerzão, né? Está com você aqui para conversar desse importante equipamento que a gente tem em Alagoas, até que para o alagoano conheça um pouco mais, né? Que é muito legal, a biblioteca é show de bola e é um prazer danado estar com você conversando sobre o que acontece lá, que é um prédio bastante vivo, né? Que é um equipamento bastante vivo. Então, vamos começar por aí mesmo. A biblioteca, ela está fazendo aniversário, né? Exatamente. A biblioteca em si, né? Por ser uma estadual ou por ser uma biblioteca pública que é estadual Graciliano Ramos, mas por ser uma biblioteca, um equipamento deve ser um equipamento vivo, né? Essa a qual nós estamos falando, ela completou 151 anos de existência, né? Então, não são cinco anos, são 151 anos e muitos alagoanos não a conhecem. Ela fica situada no centro da cidade, onde a maior parte da população alagoana, principalmente maceoense, vai até o centro fazer compra, resolver problemas de documentação, mas não a conhece, né? Então, o tornar ela mais dinâmica, mais viva, faz com que também as pessoas voltem ao olhar e conheça que existe esse patrimônio vivo, né? E conheça que existe essa biblioteca de uso público, inteiramente público, e que auxilia tão, tão bem, né? Numa área importante do cidadão, que é no seu desenvolvimento cultural, né? Econômico, né? Desenvolvimento enquanto ser humano, né? Ajudando, auxiliando aí várias pessoas nos estudos, sejam eles fundamental, médio ou superior, ou pós-graduação, enfim. É uma biblioteca que auxilia o alagoano a estar sendo verdadeiramente um cidadão, né? Que possa ter e possa futuramente, né? Levar perspectivas de um cidadão capaz de construir, de desenvolver, né? De articular, de inferir, enfim. De governar, quem sabe. É verdade, é verdade. Quem sabe, né? Então, mas para que a biblioteca seja esse espaço vivo, né? Porque, geralmente, quando você pensa museus, quando você pensa, é comum se reportar esses locais como espaços mortos, cheio de ácaro, que tem museu, tem museu sem ácaro, não existe. Mas, geralmente, espaços que ficam lá, é coisa de museu, né? Até o popular fala, é coisa de museu. A biblioteca também, às vezes, é jogada nessa conta, assim, de coisa antiga, coisa que, não é... Para tornar isso, para reverter esse entendimento que está no inconsciente da população, que é o que a Secretaria de Cultura tem feito lá na biblioteca. Quais são as atividades, como é que ela está pulsando hoje, como é que é a vida diária da nossa... Por onde corre o sangue nas veias da nossa biblioteca? Como é que está circulando esse sangue lá? Ótima essa pergunta, porque eu sou bibliotecária, né? E quando a gente estuda a biblioteconomia, é uma das áreas da grande ciência da informação. Por exemplo, o museu, ele está dentro da grande área da ciência da informação. Então, verdadeiramente, uma biblioteca é mais quase que equiparada a um museu, né? Por quê? Por quê, Mira? Hoje em dia, né, imagine lá mais no futuro, estamos com uma velocidade muito grande em relação à tecnologia, né? Estamos lendo muitos livros aí virtualmente, nos comunicando com pessoas do outro lado do mundo, né? Muito rapidamente, ao piscar de olho. E numa biblioteca... Ah, a biblioteca, Mira, só tem livro. E como é que fica essa história, né? Esse grande avanço tecnológico, né? E por que o museu? É aí que mora a grande importância de se ter uma reavivação dessa biblioteca, né? A biblioteca, ela tem livros. O que é que tem dentro do livro? A memória do homem. Quando eu falo homem, estou generalizando todos os gêneros. Lá está guardada a memória do homem. No museu também está guardada a memória do homem. O que seria de nós hoje se não tivéssemos a memória, né, de nossa geração passada? Será que teríamos uma tecnologia hoje tão avançada, né? Se não reconhecêssemos o erro que aconteceu anteriormente para aprimorar o que hoje está? Então, a biblioteca, né, ela guarda essa memória. Uma memória literária, uma memória histórica, enfim, com várias áreas do conhecimento. E essa biblioteca, né, a Biblioteca Graciliano Ramos, a estadual, porque existe a municipal, a estadual, onde a Secretaria do Estado da Cultura tem apoiado muito, bastante, né? É o equipamento, né, que verdadeiramente a Secretaria de Cultura mais olha, porque eles entendem que é onde se mexe mais com o cidadão, onde se influencia mais no desenvolvimento dele, né? A leitura propicia isso. A leitura propicia o conhecimento. A leitura propicia o desenvolvimento. Então, para que a gente faça com que a biblioteca, com 151 anos, que completou agora em junho, possa ser conhecida, né, Elaboramos vários projetinhos curtos, mas muito interessantes, que fazem com que o cidadão se sinta atraído para dentro da biblioteca. A biblioteca hoje tem vários setores, tem aproximadamente 75 mil livros, né, e dentre esses 75 mil livros, ela abriga vários setores diferentes, muitos bens especiais, como o setor de obras raras. Hoje mesmo, tinha uma estudante de pós-graduação do SEDU visitando obras raras, né? Temos um outro setor muito importante, diferenciado da maioria das áreas do conhecimento, que é a coleção de escritores alagoanos. Então, temos escritores de todas as áreas do conhecimento. A gente conhece muitos escritores alagoanos, né, poetas, né, que escrevem romance, mas temos muitos alagoanos que escrevem, né, na área de artes, medicina, direito, educação. Toda a área do conhecimento, matematicamente, no nosso estudo biblioteconômico de zero a nove, né, todos os alagoanos preenchem essa numeração. Então, temos um outro acervo muito importante, que é o acervo em braile, né, um acervo impresso e um acervo também virtual para os cegos. A biblioteca, ela investe em vários projetos, né, que atraem esse leitor. Como? Quais, Mira? Temos a Cinemateca, né, que são curtas e longas metragens, muitos deles produzidos por alagoanos, que exibimos no auditório no período de meio-dia às duas horas, já para que o pessoal do centro, no seu horário de almoço, possa reconhecer a biblioteca como lugar de aconchego e não como lugar de castigo, que muitas pessoas ainda fazem isso com os alunos. Temos o Bibliotour, que atendemos turmas de estudantes de escolas fundamentais, médio, pessoal da graduação, enfim, já atendemos até o pessoal dos Estados Unidos. Então, eles vêm até a própria comunidade, né, a Cinqueira, se juntam em grupo, no mínimo cinco pessoas, disponibilizamos um guia, né, porque a biblioteca, para quem não sabe, ela está abrigada na casa do antigo Barão de Jaraguá. Então, é um casarão, um palacete, né, um palacete histórico que conta muito da história de Maceió, que conta muito da história do alagoano, né, que nela se hospedou Dom Pedro II, né. E esse tour, ele vem contar uma parte histórica de Maceió, da construção, como é que está o prédio, por que o prédio é feito daquela forma, que tem todo um estudo histórico, né, de que forma a biblioteca está organizada, por que a biblioteca está organizada daquela forma, e finalizamos com um atrativo cultural. Então, nós sempre pedimos que as pessoas, que os grupos liguem antes, antes... Agendando, né? Agendando, para que a gente possa fazer uma triagem da quantidade, da faixa etária, e para que assim a gente possa providenciar esse atrativo cultural, né, adequado à idade do grupo que irá fazer a visita. Quais? Por exemplo, se for um grupo de crianças, né, nós fazemos um mini-tour, que é na parte mais do térreo, e oferecemos a hora do conto. Olha... Se for a parte de... da pré-adolescência, já para a adolescência, oferecemos ou um recital de poesias de escritores alagoanos, fazendo com que eles visitem, né, o Aceva Alagoano e conheçam que existem alagoanos que escrevem poesia, né, colocamos exposto numa mesa grande lá, e fazemos com que eles escolham pela capa o livro que mais lhe interessar, mais encher o olho, e aí lá eles escolham uma poesia e fazemos esse recital. Realizamos também, para essa mesma faixa etária de pré-adolescente para adolescente, ou do adolescente ao jovem, também ainda cabe, um conversando sobre saúde, né, uma palestra sobre determinados temas da saúde, já difundido, né, já debatido muitas vezes, mas que ainda se torna um tabu, tipo a AIDS, HPV, né, a autoestima, gravidez na adolescência, enfim. Propiciamos tudo isso para eles. Quando parte de jovem já para adulto, ou adulto, ou idoso, a gente oferece um outro atrativo, que é o Cordel e Prosa, com o nosso parceiro, Patrimônio Vivo, né, o grande cordelista Jorge Calheiros. Então, o cordelista vai, né, e conta a ele como foi que iniciou, porque escreve cordel, quantos cordéis tem, e começa a recitar o cordel, né, ensinar como é que é feito o cordel, a rima, né, como... É uma aula espetáculo. Uma aula espetáculo, né, e recebemos pessoas de diversos lugares de Alagoas, não somente de Maceió, já recebemos escolas de Marechal de Eldoro, da Barra de São Miguel dos Campos, enfim, de vários municípios. Temos outros projetos, né, que estão aí não vinculados ao Bibliotur, mas que também requer a disseminação do conhecimento, né, e também a aproximação da população juntamente com a biblioteca. Um deles é o Papo de Mestre. O Papo de Mestre é um projeto que propicia a junção dos dois mestres, o mestre acadêmico e o mestre da cultura popular, né, que nunca devemos menosprezar. Em determinada temática, né, nós convidamos o mestre que relata o que vive, né, por exemplo, a primeira temática do Papo de Mestre foi sobre literatura de cordel, né, a segunda foi sobre mestres artesãs. Então, chamamos, por exemplo, na segunda de Mestres Artesãs, chamamos a consultoria do SEBRAE para falar um pouco sobre o empreendedorismo do artesanato, a presidenta da associação do Pontal da Barra para falar como essa movimentação de artesanato no Pontal da Barra, né, e a mestra do patrimônio vivo, Vânia Oliveira, né, como a sabedoria popular, uma mulher guerreira que sustentou a sua casa e a sua família com as suas mãos. Do artesanato, né? Do artesanato, exatamente, né. Assim como outros projetos, por exemplo, iniciamos, temos lá na biblioteca dois telecentros, como eu estava falando de tecnologia, a biblioteca não somente agrega livros, né, quando eu falo livros, livros impressos, ela não somente agrega livros impressos, mas ela agrega também, né, vários computadores que dão acesso ao mundão por aí. Então, possibilitamos ao usuário a pesquisa online, né, muitos vão lá estudar para concurso, a partir de videoaulas, muitos vão para se comunicar com a família que está não sei aonde, que não consegue se comunicar, mas pela rede social consegue, né, enfim. Na biblioteca temos essas duas vertentes. E o amplo, né, que a biblioteca desenvolve, né. Exatamente. Uma importância fundamental na sociedade, né. Exatamente, exatamente. E, como eu já falei na questão da tecnologia, iniciamos o primeiro curso, que foi em 2015, que foi o curso de inclusão digital, né. Temos dois telecentros lá, além dos computadores que dão acesso ao catálogo online, dos livros que estão sendo automatizados, magnetizados, enfim, todo o tratamento técnico está sendo realizado. E realizamos esse curso de inclusão digital com um grupo de jovens da Grota do Cigano, do Jacintinho, né. É um pessoal da periferia que não pode, ou às vezes pode, mas não estão com condições de pagar um curso de informática, que hoje é primordial para se conseguir um emprego no comércio, onde quer que seja. Então, realizamos esse curso de inclusão digital para esses jovens, né, com um módulo simples, né, o básico mesmo, né, o Word, o Excel, a apresentação de trabalhos no PowerPoint, e como fazer uma verdadeira pesquisa fidedigna com credibilidade na internet, né. Possibilitando a eles um certificado, que eles fizeram um curso de inclusão digital, estão habilitados para usar tanto o Word como o Excel, e aí inseri-los no mercado de trabalho, tirando ele de uma visão mais, né, curta do lugar que ele vive, e levando ele para uma visão maior, né, podendo ele inserir em vários setores da economia do nosso Estado. Pois é, isso, Mira, parabéns. Então, a gente só resta parabenizar a Secretaria de Cultura, você que está gerindo lá pela Secretaria de Cultura, a nossa biblioteca, e convidar você para conhecer a biblioteca, né, esse importante equipamento, é aberta sempre de que horas, Mira? A biblioteca é aberta de 9 da manhã até às 17 horas, sem intervalo para almoço, ela fica aberta direto, né, você pode ir... Segunda a sexta. Podem ligar para lá, se é professor, enfim, ou o pessoal da comunidade mesmo, que queira visitar, junta aí uma turma de cinco pessoas no mínimo, ligue, o número é 3315-7877, agende o seu bibliotur, né, e curta uma página na rede social Facebook da biblioteca, é só procurar lá. O nome é Biblioteca Pública Estadual e Graciliano Ramos, não tem como esquecer. Anota aí, viu, Júnior, aí, ó, que às vezes a gente pede e o Júnior não anota, mas anota aí embaixo, Júnior, né, dê o crédito aí, coloque aí os nossos caracteres, não é, com, então, o telefone é... 3315-7877. E a página? A página é Biblioteca Pública Estadual, Graciliano Ramos. Ok. Obrigado, Mira. Longa vida, biblioteca e aos livros, né, porque os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais música no nosso programa. Legenda Adriana Zanotto